Olá meu povo, quem vai falar aqui é a Tati, estou invadindo aqui esse vídeo para falar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, quero nesse vídeo aqui de paraquedas, eu sou a Tati, esse é o meu canal, indico os melhores fabricantes atacadistas aqui das feiras de Caruaru, Santa Cruz de Toritama e também sou proprietária da loja Meu Nenê Atacado, que é essa loja que vocês vão ver agora, estou mostrando as novidades, tudo que a gente tem disponível para você atacadista, tá certo? E também quero trazer um convite para você nesse início de vídeo. Eu estou montando grupos para estar indicando atacadistas aqui da feira de confiança. Então todos os fabricantes, marcas atacadistas que eu estiver divulgando nos grupos e também aqui no canal, são de confiança. Você pode estar fazendo sua compra online com segurança. Me segue lá no Instagram do aplicativo, aqui embaixo está o link do Instagram. E no meu Instagram pessoal também é aberto, está aqui o link do meu Instagram para você me conhecer melhor e você vai saber um pouquinho sobre mim. Você que não me conhece, você que já acompanha os vídeos aqui, já sabe do que eu estou falando um pouquinho. A ideia dos grupos é o seguinte, às vezes eu posto vídeos aqui e o pessoal fica me pedindo, tá? Indicação disso, indicação daquilo, eu digo, vai lá no canal que eu postei vídeo. Só que tem muitos vídeos, muitas vezes as pessoas não acham. Então eu imaginei que criando um grupo, toda semana que eu for encontrando novidades, vou estar postando nesses grupos de fabricantes de confiança, tá certo? Antes de eu postar, vou pegar a informação, tudo bem direitinho. E se você tiver interesse em entrar nesse grupo, é o primeiro link aqui abaixo do vídeo. Entra lá que a gente já está organizando as preparações, as indicações para mostrar para vocês. A gente vai indicar as fotos, o que o fabricante vende, o Instagram dele e o WhatsApp, tá certo? Então se você tem interesse, clica aqui no primeiro link do nosso grupo, entra lá, fica aguardando a gente iniciar as postagens. E é isso, um beijão para vocês, que já os abençoe. Deixa teu comentário também nesse vídeo, que nessa sexta-feira eu vou estar na feira fazendo pesquisas para vocês e está saindo conteúdo novo maravilhoso. Então, um beijão, que já os abençoe. Hoje a gente vai começar aqui esse vídeo, já estou aqui na loja, vou começar a mostrar para vocês as novidades da loja Meu Neninha Atacado. Então assiste o vídeo todinho, completinho, que você vai ver tudo que a gente tem disponível em catálogo para você ter interesse. Então corre lá no Instagram da loja, tem muita coisa linda que a gente posta todos os dias. E também aqui no nosso catálogo, você tem interesse em fazer teu pedido, fala com a gente, a gente atende em dois números, vai estar aqui na telinha do vídeo e abaixo do vídeo vai estar o link, tá certo? Lembrando que a gente envia a partir de 25 peças, você pode variar os modelos. Gente, eu vou começar agora aqui para vocês as novidades da loja Meu Neninha. Mas deixa eu, antes de tudo, mostrar para vocês a localização, ó, comecinho da rua Miguel de Sena, ali é o setor brasilito da feira. Está fechado hoje porque hoje é terça-feira, a feira aqui acontece toda sexta-feira. Aí você subindo aqui, ó, na esquina aqui tem uma loja de planta, de decoração, você vê logo. Tem esse prédio verde aqui na esquina também, que é a Jumalha. E aqui em frente da loja Meu Neninha tem a blindagem, é bem facinho de você achar, tá certo? Vamos lá começar mostrando as novidades para vocês. Eu vou mostrar bem muita coisa, a gente está com disponibilidade de bolsas, de almofadas, de ninho portátil. Ó, as almofadas só tem essas disponíveis aqui, mas lá no estoque eu tenho muita colinda rosa, muita colinda para você fazer o teu pedido. Os kits de beijo também é americano, com nove peças, trançado, fica de 130. E a gente vai ter os kits de bolsa maternidade a partir de 85, porque elas vão com quatro, com três e quatro peças. E tem os ninhos trançadinhos também, que são assim, ó. Esses ficam de 110, são uns ninhos muito bons e de alta qualidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês os macacões. A gente tem uma variedade muito linda, ó. Os de zíper. Eles são... Esses são tamanho único, vai vestir de zero a três meses. A gente vai ter disponível no liso. A gente vai ter disponível no estampadinho também. Tem, assim, ó. Muita cor estampa linda para vocês. Para você fazer teu pedido. Nosso catálogo tem tudo disponível. Todas as fotos. Para você colocar lá no carrinho. Ou encaminhar as fotos para a gente, caso você não consiga. Ó, Boris Suedini de 13 reais. Cada estampa linda. Tanto na manga longa, como ele também na manguinha curta. Muita coisa linda. Os bórezinhos. Prêmio de 15. O bórezinho. O bórezinho, que é o Suedini também, ó. Ele fica de 13 também. Tem no manga longa e no manga curta. Assim. A gente vai ter uma variedade muito legal para você fazer teu pedido. E também conjuntinhos. Os macacões, que são campeões de venda. Que fica de 12 reais essa linha no atacado. A linha premium, ó. As cores são bem arrumadas. Tem ele em listro também. Ele, nesse modelinho aqui, manguinha listrada. E ele também nesse modelinho. Que é um modelinho de pezinho fechado. Que a gente vende bastante. Aí vai ter em lindas cores. Para você variar no teu pedido. Desse lado aqui, fica os conjuntinhos. Que a gente vai ter moletom. A gente vai ter conjuntinho. Com tamanhos maiores. Lembrando que está tudo disponível no catálogo. Para você fazer teu pedido, ó. Esse aqui a gente chama o conjuntinho Lorena. Fica 28. Esse aqui o conjuntinho Juju. Ele é na calça em linho, né. Linho veio para ficar. As mamães estão gostando muito. Desses modelinhos em linho. Olha que cada estampa linda, gente. Muito linda. Esse modelo vai estar até um ano tranquilo. De um ano a dois aninhos. A gente tem também nossas pecinhas de oito reais. Que eu vou mostrar para vocês. Fica daquele lado lá. Muita coisa linda. Muita variedade. Mais de 250 itens. Para você fazer teu pedido, ó. Ele é assim. Fica 25. Aqui vem duas peças. Está vendo? Os nossos conjuntinhos. Moletom. Calça. E blusinha manga longa. Que fica de 20. A gente tem cores lindas. Olha que lindo. Muita, muita coisa linda. Para você fazer teu pedido, ó. Esse modelinho também. Masculino. Manguinha longa, 20 reais. A gente vai ter uma variedade muito incrível. De vários modelos. Bora e sua é dine, kit. Bora e sua é dine. Vamos lá para os pagãozinhos. As mamães, né. O pessoal atacadista gosta muito desses pagões. Vende bastante. Para você fazer teu pedido. Esse modelinho aqui. Está no catálogo. Fica de 13 reais. As cores, ó. Bem diversificada. E a gente vai ter a linha dos pagõezinhos. Que são os bordados. E os estampadinhos. Que ficam de 9. Todos também, ó. Cores lindas. Para você fazer teu pedido. Tudo aqui está no catálogo. Kit pantufa. Kit toquinha. Que fica de 7. É pacotinho de fralda 16. Vem com 5 unidades. As naninhas também. Ó. E a gente separou aqui. Algumas coisas para mostrar. O becinho portátil. Que é esse aqui. Fica de 55. Tem variadas cores. No estoque também. Tem muita cor lá. Para você. Fazer teu pedido. Kitzinho de urso. Fica 45. E esse aqui. É o kitzinho. É... Kitzinho não. Perdão. É o becinho portátil. De trança. Ó. Ele vem o mosquiteiro também. E a almofadinha bordada. Fica de 110. A gente tem em várias cores também. E as bolsinhas de costa. Térmica. Elas ficam de 45. Elas são um tamanho muito bom. E a gente tem muita variedade em cores. Lá em cima tem muita variedade. Ó. Esse modelo aqui de bolsa. Ele fica de 85. Aí vem a bolsa menor. A maior. E vem a de costa. Tá certo? E no catálogo. Vocês vão ver mais uns modelinhos lá disponíveis. Para você fazer teu pedido. Que é um modelinho que a gente tem com o porta-mamadeira. Ó. Os bodezinhos frase. Bodezinho personagem. De nove reais. Olha que cada uma é mais linda do que a outra. Tá vendo? Muita coisa linda. Muita novidade. É porque é tanto item que não dá para mostrar em apenas um vídeo. É muita variedade, ó. Aqui estão as pecinhas de oito reais. Vocês encontram todos os modelos disponíveis no catálogo. As estampas. A gente não consegue garantir estampa nem cor. Mas as estampas e cores vão variadas e bem lindas. Para você revender aí. Ou se for enxoval. A gente consegue garantir. E tudo para menina ou menino. E se teve alguma cor que você não gosta. Você pode colocar a observação. Ó. Esse modelinho aqui também. Oito reais. Vende bastante. E fica bem lindo. Montadinho assim. As cores. Para você fazer tua revenda aí. Você consegue ganhar um ótimo lucro. O bodezinho bandana. Oito reais. Esse bodezinho também. O bumbum. Vende bastante. A gente tem muita coisa disponível no catálogo. Sapatinho. Mantinha. Cobertor. Ó. A gente tem uma variedade incrível em cobertor. A partir de treze reais. Os kitzinhos calça também. Essa aqui é no PMG. Fica vinte e cinco. Pacotinho com três. E o kitzinho. É. Camisetinha combinando. Fica de vinte. Menina e menino. Aí tem o kitzinho de calça luxo. Que é uma malinha mais. Assim. Bem diferenciada. Fica vinte e oito. E ele é assim. Com o kit com três. Em suede. Fica vinte e dois. E os kitzinhos tapa fralda. Que fica. Dez. Esse fica dez gente. É com dois tapos pra fralda. Também no PMG. Esse modelo. A gente vai ter também. Usar o Star. São campeão de venda. Fica dezesseis. A gente vende bastante. Vai do tamanho catorze. Até o tamanho dezessete. Vende muito. Muito mesmo. É cada um mais fofo. Do que o outro. Muita coisa linda. Tudo disponível no catálogo. Pra vocês darem uma olhadinha. A gente tem a variedade aqui. Das pecinhas diversas. Que não dá pra mostrar tudo em um só vídeo. Mas você. Vendo lá no catálogo. Você consegue. Ver tudo que tem disponível. E os nossos vestidinhos luxo. Que são esses aqui. A gente vende bastante. Que você também vai ver no catálogo. Que é esse liso. Que a gente chama o vestidinho Tânia. Tem ele estampadinho. Tem o de lação. Que a gente vende bastante também. Esse manguinha longa. Fica de vinte e oito. É com duas peças. Ó. E as cores são bem lindas. Tá vendo? Bem arrumadinhos. E eles são no algodão. O tecido é tricoline. 100% algodão. Ó. Esse modelinho de calcinha também. Esse de pompomzinho. Vende muito também. Esse aqui. E as rompers também. Olha gente. As saídinhas cabide. Que a gente vai ter esse modelo de vinte e dois. A gente tem bem muitas. Bem muita cor aqui disponível. Tá vendo? Ela vem o macacão. O pazinho de luva. E a manta. E a de menina vem a faixinha. É. Pra você combinar ainda. Com as roupinhas. Aí tem variadas cores. Tudo cor disponível. Pra pronta entrega. Vinte e oito. Esse modelinho aqui de saída. A gente vende ela bastante também. Essa vem macacão. Pazinho de luva. E a mantinha. Olha como ela é linda. E a mantinha também. Bem arrumada. Tá. Todas no 100% algodão. O roupão também. A gente vende bastante. Ele fica de doze. Olha ela no bege. Que linda. Tem ela no rosa também. A gente tem disponível. Os pagãozinho luxo. Que vocês vão ver no catálogo. A partir de vinte e cinco. Ó. Umas cores bem lindas. Pra você fazer teu pedido. Lembrando que você consegue enviar pra gente. A gente organiza tudo bem direitinho. Pra você receber aí. Com bem muito capricho. A mercadoria pra você revender rapidinho. A gente envia pra todo o Brasil. Os pagãozinho luxo. A gente vai ter eles num. Atacado de trinta e dois. Tem bem muita cor disponível. Bem muita variedade. Ali fica disponível as bolsas. É porque não tem muito espaço. Pra mostrar tudo. Mas tudo você consegue ver no catálogo. As pantufinhas. De reais. Qualquer modelinho. A gente tem as naninhas também. Mais baratinhas. De seis reais. Meias. Que tem meia. De oito reais. Uma variedade. Muito, muito legal. E a gente tem. As sandalinhas. Assim ó. Também. De dezesseis reais. Bem muita variedade. Disponível pra vocês. Isso é você acessar o catálogo. Que você vai gostar muito. Tudo que a gente tem disponível. Só não consegue fazer um vídeo maior. Porque. Eu acho que fica um vídeo muito comprido. E o pessoal não gosta de assistir. Ó. Os bodezinhos frase. Fica de nove reais. Qualquer modelinho. Ó. Tudo que tá aqui. A gente tem disponível no catálogo. Pra vocês. Pra vocês verem. Ali tem saída. Bem muita coisa. Também tá no catálogo. Dá uma olhadinha. Tudo que eu tô mostrando aqui. Você consegue ver lá no catálogo. Pra você fazer teu pedido. E aí E aí E aí